E vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas, tão passando na sua casa O meu banho, alô, na praia já tá reservado E se abastecido de champanhe Portada a gente vai, bebida, sem brinhar a cerveza Todo mundo todo subindo e se manda a mesa Eu ia pra cá, bando, banho e cerveja Voltando jumeis e sobrando safadeza O sol nascendo, nós bebendo, ela acendendo Mas papai é que tá demais, papai é que tá E farra louca já mejei na boca, tô querendo Papai é que tá demais, papai é que tá demais Eu sol nascendo, nós bebendo, ela acendendo E farra louca já mejei na boca, tô querendo Papai é que tá demais, papai é que tá demais E vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas que estão vazando na sua casa O meu bagulho na praia já tá reservado E se abastecendo de champanhe Portada a gente vai ver Sem brilhar a cerveza Todo mundo todo se me descer Nada mais eu brilho a casa Tomando banquinha e cerveja Talando o juízo e sombrando' safadesa O sol nascendo, dá subindo Ela é servido, mas papai aqui tá demais E com a remontha já beijei, namor緒 do cre요do Mas papai aqui, papai aqui tá demais O sol nascendo, dá subindo Ela é servido, mas papai aqui tá demais E com a remontha já beijei, namor緒 do cre요do Papai aqui tá demais Olha o swing do rock Votar de pico fino, chapéu de cor de jimbal É o que tá indo até o meu irmão Amaram aqui raios, puxando o paredão É o brinquedo, agora deu certo O vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é dó de perna Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso aqui eu digo Que não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Tá precisando em forma de pago, tá de não Pra já ter força no braço pra derrubar por no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Tá precisando em forma de pago, tá de não Pra já ter força no braço pra derrubar por no chão Botar de pico fino, chapéu de cor de jimbau É o que tá indo até o meu irmão Amarok e raduxo, puxando o paredão É o brinquedo, agora deu certo O vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é dó de perna Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso aqui eu digo Que não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Tá precisando em forma de cuidado Pra já ter força no braço pra derrubar por no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Pra já ter força no braço pra derrubar por no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Vai dançando, vem, vem Oh, vem Lua de prata vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia Sem dizer aonde fez a mala Eu passo o dia todos almeçando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Peço que a minha paixão saiu e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Ei, saudade E mineirinha me pediu Fez vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse E desde eu vendei meu galho E um vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado Ei, ei Olha o swing do barulho no portão E o barulho no portão Vamos dançar se no braço E se a Sousa cobra o meu jogo Eu tô O barulho no portão E o barulho no portão A mineirinha me pediu Pois vestidos eram caros Eu olhei pra ela e disse Desde eu vendei meu galho Dizido eu já comprei E o boiadeiro está quebrado Olha o swing do barulho Mas o meu burrito está selado E tudo que deve cancelou Atravesso o iraná Mas eu vejo o meu valor Em mineirinha vou embora Eu vou falar com o meu amor Chama na volta meu rapaz E o barulho no Brasil Tira a pedra do caminho Onde vai ela estar E Deus todo ele vir Pernando da madrugada Tira a pedra do caminho Tira a pedra do caminho Às vezes a mulher lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta farra, eu vou ficar por aqui E aqui tem mulher bonita, batando voz e paixão Sanfoneiro puxa o rótulo e castiga no randeirão E tem festa de afastação, é isso que a gente adora Tem mulher nos paquerão, e aqui eu não vou embora Avisa a mulher lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta farra, eu vou ficar por aqui Avisa a mulher lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta farra, eu vou ficar por aqui Ela era bando de vaquejado do Ceará E Sérsonza cobre meu jogador Toca baixinho, toca baixinho Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais E vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é bom demais É só ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, eu sou o líder do vaque Já coloquei meu jogador, já coloquei meu jogador Já coloquei meu jogador, já coloquei meu jogador Já coloquei meu jogador, já coloquei meu jogador E agora eu vou ficar por aqui no vaqueirão E guarda pelo Chico, aprender a segurança É a matura do vaqueiro do Ceará Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais A minha vida tem minhas coisas amarradas, é festa de vaquejada, mulher bonita e foca Nasci pra ser vaqueira, ser vaqueira é bom demais, ser vaquejada é muito bom, ser vaqueira é muito mais Ser vaqueira, ser vaqueira é bom demais, vaquejada é muito bom, ser vaqueira é muito mais Na minha mesa tem whisky, tem cachaça, mulher vai beber de graça por conta desse vaqueiro Se for bonita e tiver desentendida, eu vou da casa e comida, vou pra lava de dinheiro Nasci pra ser vaqueira, ser vaqueira é bom demais, vaquejada é muito bom, ser vaqueira é muito mais Nasci pra ser vaqueira, ser vaqueira é bom demais, vaquejada é muito bom, ser vaqueira é muito mais Pega a cintura da menina e vai mexer Vamos dançar No nosso bom rocker Traz a bola, Bené Olhando assim No meio do nada eu me criei No meio do nada eu cresci No meio do nada eu me vivei No meio do nada eu sei que um dia No meio do nada eu morrerei Mas olha o gato, vaqueiro Vaqueiro, olha o gato Mas olha o gato, vaqueiro Mas olha o gato, vaqueiro Vaqueiro, olha o gato Eu ligo assim A arena linda você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom A arena linda você tem um jeito bom Eu só tenho um jeito bom A arena linda é esse teu rodovinho Remeleste o remolado faz o diabo endurecer E esse jeito que você faz desse jeito O jeito que o vaqueiro fica doido por você A arena linda você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom A arena linda você tem um jeito bom Um jeito bom, tem um jeito bom Não sou do vaqueiro, mas gosto de vaquejada Com roda e cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas eu dou de um pôr embalo Que a mulher na bagaça Nosso vaqueiro me gosta de vaquejada E forró Com roda e cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Eu sou do de um pôr embalo Que a mulher na bagaça Vaquejada é um esporte Do Nordeste brasileiro Mulher e de vaqueiro Que gosta de prosa Seu sábado e domingo Eu me estou sempre bebeiro Doidinho eu tô querendo Uma mulher pra chodosar Uma mulher pra forrosar Uma mulher pra namorar E uma mulher pra descansar Sexta, sábado e domingo Se eu não me separar Uma mulher pra forrosar Uma mulher pra namorar E uma mulher pra descansar Sexta, sábado e domingo Se eu não me separar Tô bebendo, tô pagando Eu não quero uma bebida agora Mas essa caridade gasta Eu não quero demora Tago uma bebida quente Eu vou sem beijar gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaque já Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Mas essa caridade gasta Eu não quero demora Tago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaque já Eu quero uma mulher bonita Que sai nada sem forró Na noite eu sou da carne Eu não quero briga só Eu só venho de pressa Tô morrendo de vontade Mas vai essa cachaça Me faz essa caridade Ei, caixão Tô morrendo de vontade Ei, caixão Me faz essa caridade Ei, caixão Tô morrendo de vontade Ei, caixão O rio do Pajau O rio do Pajau vai despejar No São Francisco O rio do São Francisco Vai bater no meio de mar O rio do São Francisco Vai bater no meio de mar Vai ser um poço o peixe A contraria do rio A grava contra as águas E Deus se desabri Sai do meu lado Mar pro riacho do Davi Eu via diretinho Pro riacho do Davi Vai ver o meu braginho Vai ver o mais caçado Ver as pagadas em gol Cantar na varejada Dormir aos olhos O chucar Eu vou acordar com o passarão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se enrave sendo que isso Nós temos civilizados Se enrave sendo que isso Nós temos civilizados E mais quem gosta de forró Olha quem gosta também de mulher E no forró nasce um jeito E dançar na garradinha Do jeito que a gente quer Quem gosta de forró Gosta também de mulher Mas de forró nasce um velhinho E dançar na garradinha Do jeito que a gente quer Se pode chover no canivete Pode cair no aniversário Se tem forró Então eu fico Se tem mulher Então eu vou E no forró Nós gosta mole Para mulher Nós faz amor E no forró Nós faz amor Ela se bing, 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 bing Ela se 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 bing, bing, bing É forró tão azar, alguém Cajueiro, pega aqui na minha mão Já desligou, pergou no chapéu de mal Eu tenho vontade de também já me querenhar E hoje vivo apaixonado por um dedo camilhão Eu tenho vontade de também já me querenhar E hoje vivo apaixonado por um dedo camilhão Ei, caixa, só vou ver, escreve aqui Eu tomei uma pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da barça Desolando o homem do lado da tomara até cair Mas se um dia eu conseguir sair da barça Desolando o homem do lado da tomara até cair Ei, eu tenho esse maçã, o cachorro em sua porta Essa gravada eu perguntei quem é Foi um vaqueiro que morreu apaixonando Alucinando e me olhando pelo amor da mulher Foi um vaqueiro que morreu e me agrada alucinado Apaixonado pelo amor de uma mulher Ei, mulher bonita, pois será minha permissão Não sei nenhuma com a dor do coração Eu vou deixar de me apoiar e chamar nada Eu vou viver apaixonado por um dedo camilhão Eu vou deixar de me apoiar e chamar nada Eu vou viver apaixonado por um dedo camilhão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Seu tamanho, seu dedo ao José Mas o meu filho você já sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Sou zagueiro que viva apaixonado Porró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado É porró, maquejada e mulher É no juízo de culpa de xingura, mas é Ao que vou Quando o claro do céu vai descontar Vou de trás da montanha lá na terra Abra a porta e cheio da terra Do poleiro, do que o da grande grão Levanta a tela do novo no cavalo E depois eu tomar o meu café Com carinho, por favor, do seu pé Eu vou tocando e até ligar Sou zagueiro que viva apaixonado Porró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado É porró, maquejada e mulher E o cervejo de merda no sertão É o gado com medo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu mamãe é festa de sanchão Sou zagueiro que viva apaixonado É porró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado Porró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado É porró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado Com corró, maquejada e mulher Sou zagueiro que viva apaixonado Eu digo assim, vou supor do Zé Vai de acerto É a banda mais brilhada da queijada do Ceará E do Brasil Luiz Sér Sousa com André Milouro Eita, banda verso, hein, cara? Um abraço aqui aos apoiadores dessa festa Ao nosso grande amigo Fernando Santana Ao vereador daí, aqui da comunidade É Dimash Churrascaria, que em breve vamos estar lá É, mano da barraca, toda rapaziada aí Alô, Cis Santon, Cis Pezão, Beto do Coco Alô, Rogério, macho velho Lembra mais uma vez que a prefeitura não apoiou esse evento, tá bom? Mas o vereador daí, com todo esforço aí, com a comunidade É, tá fazendo aí esse esforço pra fazer o São João E belo São João, muita gente Tá bonito de se ver Tá aí sem briga, tá todo mundo curtindo, dançando à vontade E tem repertório novo, chama com força aí, João Cantor Alô, Jó Produções Meu parceiro, o Atamai Som Meu parceiro, o Expedito Som Onda Cap Renovadora de Pneus de Mão Alô, Vaqueiro de Zainto Cruz Alô, Tiago Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Com a envolvência na batida do papai Sacode tudo quando solta um pancadão Toca a corneta, sacode o médio Tem que torar a porra desse grave do paredão Vai, 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 vai Quem aprendeu a dançar que é bom demais Vai conversando a vida do papai Sacode todo mundo, solta o bancador Toca a cordeira, sacode o match Tem que torar a porra desse grave no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Puxa o meu trombone Isso é só o seu colo, meu irmão Isso é só o seu colo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do vale-fog com essa amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do vale-fog com essa amiga Olha o que ela faz do vale-fog com essa amiga É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva, não briga com ela, não Olha a explosão Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela joga com o bumbum do chão Quando ela rala com o bumbum do chão Chão, 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 chão Quando ela joga com o bumbum do chão Quando ela vem com o bumbum do chão Quando ela joga com o bumbum do chão Chão, chão, olha a explosão Essa nova que é terrorista, é especialista Olha que ela traz de um baile funk com essa vida Essa nova que é terrorista, é especialista Olha que ela faz de um baile funk com essa vida Olha que ela faz de um baile funk com essa vida É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela joga com o pulpo do chão Quando ela mexe com a pulpa do chão Quando ela rala com o pulpo do chão Chão, 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 chão Quando ela joga com o pulpo do chão Quando ela mexe com a pulpa do chão Quando ela rala com o pulpo do chão Chão, chão, olha a explosão Vai, Domingo! Seixou! Só quem gostou da Ugritão aí? Amanheceu, pode ir embora Já tenho um despedido por fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Daqui a pouquinho tem a turma da pisadinha pra vocês Olha que ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa, recatá-la Para a galera com o roda-son e Diego do grau Só lá que ela veio Com o professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Só vou te mandar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um despedido por fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um despedido por fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E o vereador daí Falou, Fernando Santão, macho velho Olha que ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa, recatá-la e pular Mas se deu mal O amigo não rolou Mas fala que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Só vou te mandar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um despedido por fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho um despedido por fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Meu patrão é de mar Alá de mar, churrassearia, macho velho Parabéns da manhiel Nacbreza de mar, churrassearia, macho velho Que nem coisas mais muitas outras E isso aqui tem mais umaパ Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia é fériar Vem cair nos meus braços Deixa quem Deixa quem Sou pra dar sua mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, da minha cor pra ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Tá louco de desejo, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Tá louco de desejo, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia é fériar Vem amor, vem cair nos meus braços Deixa quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Se eu pegar, se deixa eu ver no sofá da sua mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você, eu quero te amar Tá louco de desejo, eu quero te adorar Eu quero ver você, eu quero te amar Tá louco de desejo, eu quero te adorar Acorda, Raia Aí eu acordou duas horas da manhã Pra ir pra feira hoje Aí mais um, meu Zé Vem tanta fogueira Vem tanto malão Vem tanta brincadeira Todo mundo no inteiro faz adivinhação Eu só jogo, eu não Eu só jogo, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Joguei a rádio do trono Da banda dele Não gostei da brincadeira Essa cantora me enganou Saí correndo Onde era da pavila Até não põe a macia E assim derramou É o maior Sérgio do mundo, menino É você, pra gente, barba Tem tanta fogueira Tem tanto malão Tem tanta brincadeira Todo mundo no inteiro Vão já buscar um povo ali Você, né? Eu só jogo, eu não Vão já buscar um povo ali Tanta cia, né? Alegria Só porque não vem Só porque não vem Tem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Depois O trono da banda dele Não gostei da brincadeira Sanda, tô emganou Saí correndo Da rogueira Da pavila Da pavila Da vacina E assim derramou Puxa o palco, meu Zé Que vem, Sejão Pro povo, menino Ei, senhor Vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo Sanjão Pra rirar com mais mil Vê, nos reinóis A tirada em granadeira A moçada no terreiro E tira a força Vamo lá Eu, sejão Tô emganou Da pavila Da pavila Da pavila Pra rirar com mais mil Vê, nos reinóis A tirada em granadeira A moçada no terreiro E tira a força E a meninada A brincadeira É, né? Pão, banho, café Sete na mesa E a mananinha Pra curtir com alegria Todo o povo O dia tem bochada Com certeza A daria Eu, sejão Vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo Sanjão Pra rirar com mais mil Vê, nos reinóis A tirada em granadeira A moçada no terreiro E tira a força E a meninada Eu, sejão Vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo Sanjão Pra rirar com mais mil Vê, nos reinóis A tirada em granadeira A moçada no terreiro E tira a força E a meninada E a meninada É brincadeira É, né? A banha em café Sete na mesa E a moreninha Pra curtir com alegria Quando for O dia tem bochada O moreno eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Moreno a vela Eu quero chá Eu quero chá Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Venha uma fogueirinha No meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Venha uma fogueirinha No meu coração Vamos rabote Que só assim fica melhor Tomar uma vinhada Sair dentro do forró O tiro eu ressego No meu colo e sasco Ficar engarradinho Beijo-teu atrás do muro E coisa linda Vem, vem, vem Vem que chove a canivete Eu sou teu, meu bem E coisa linda Vem, vem, vem Vem que chove a canivete Eu sou teu Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Venha uma fogueirinha No meu coração Olha, olha Olha, olha Você jovem Quando o mês de junte chegar Eu vou, eu vou me espairar Como é que é Quando o mês de junte chegar Eu vou, eu vou me espairar Eu vou brincar de ronda Eu vou farolhar Todas as três nossas mãos Só para arranhar E milhão do morceiro Pode quebrar E tem moçadorzela Vamos, eu vou me espairar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quando o mês de junho chegar, eu vou Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou espalhar Eu vou brincar de trono, eu vou pôr ron Só o filé, tá bom Arraia, o menino no arceiro vai me quebrar E tem o palestrinho, tá cantando nessa E tem de papo, que é de canta E tem audaciano, tá doido a namorar E tem de papo, que é de canta E tem audaciano, que a boca ele vai buscar A fogueira tá queimando, em homenagem ao São João E o forró já começou, vamos gente, arrasta pra nesse salão A fogueira tá queimando, em homenagem ao São João E o forró já começou, vamos gente, arrasta pra nesse salão Dança Joaquim com Raqué, Luiz com Iaiá Dança Jojão com Isamé e eu cozinhar Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Dança Joaquim com Raqué, Luiz com Iaiá Dança Jojão com Isamé e eu cozinhar Traz a cachaça mané, eu quero E a fogueira tá queimando, em homenagem ao São João O forró já começou, vamos gente, arrasta pra nesse salão A fogueira tá queimando, em homenagem ao São João E o forró já começou, vamos gente, arrasta pra nesse salão Dança Joaquim com Raqué, Luiz com Iaiá Dança Jojão com Isamé e eu cozinhar Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Dança Joaquim com Raqué, Luiz com Iaiá Dança Joaquim com Isamé e eu cozinhar Traz a cachaça mané, eu quero ver, eu quero ver Faz a cachaça mané, eu quero ver Agora toca baixinho, toca baixinho, baixinho, baixinho Você que não montou sua quadrilha improvisada Pega sua turma, monta a quadrilha improvisada Que agora o bicho vai esquentar, menino Vamos fazer o Sanjão original aqui Do jeito que trio nordestino fazia, Luiz Gonzaga É mais ou menos assim, menino Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar O resumendo desse pole não é mole Todo mundo aqui se mole, posso explicar Esse sabadeiro que nossa peste o lembro Olha só, né? Tá embora, foi meu zé? Olha a cobra Ei, 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 ei O que foi, meu zé? Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é praia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é praia boa, vamos gente aproveitar O rei sou lengo que se fole, não é mole Todo mundo é que se fole, você é surregar Esse é fodeiro que nosso pai é solente Pode sair de lengo, lengo Puxa, fode, meu zé Anahí, ei Mais jovem, de novo, de novo, de novo Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Bem baixinho, bem baixinho Atenção, Branjinho, já posso ir embora ou não? Rapaz Vocês aproveitem que tá já chegando nosso horário, viu? Mas a festa vai continuar, ainda tem mais gente aqui pra tocar Mimaior, por favor, Mimaior O hino, o hino do São João Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha ele que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha ele que tá muito bom, isso aqui tá muito demais Deixa eu aproveitar, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me apagar no meu amor Vou desfrutar, me lampuzar desse calor Me agarrar pra discordar minha paixão Aproveitar o gosto décimo Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha ele que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha ele que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Vou me perder, me apagar no meu amor Vou desfrutar, me lampuzar desse calor Te agarrar pra discordar minha paixão Aproveitar o gosto décimo Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha ele que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha ele que tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha ele que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é Ei, é rico, mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Ei, não chora, dorme com fome Mas quem tem nome, joga a prata no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro, o vento embora O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos pra frente, quem pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Ei, é rico, mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Ei, não chora, dorme com fome Mas quem tem nome, joga a prata no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro, o vento embora O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos pra frente, quem pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Quem gostou, dá um gritão pra mim aí, por favor Eita, menino, esse é o oferecimento do nosso vereador daí Alô, Jó Produções, alô, Fernando Santana, Camilo Santana, rapaziada Daqui a pouco tem a turma da pisadinha rochando o nó Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Eu disse, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisão Em comando é você Eu sou só teu e mais nada Eu tomo qualquer parada O que eu quero é te ver Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Eu disse, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Ei! Salve, canta essa Salve Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Eu disse, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisão Em comando é você Eu sou só teu e mais nada Eu tomo qualquer parada O que eu quero é te ver Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Eu disse, fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Eita, menino Fim de semana pra nós aí Sucesso novo do vaqueiro Musque Nédio Vai, menino Se bom É, tem de semana Hoje eu vou cair na zoeira Vou te dar só o amor Saio daqui de Salvador Segunda-feira Paca, se bem Pega, porra, só Eu busco, eu morro pra rapaziada O sassou já cobra João Cofão Arriba Olha o soninho do vaqueiro Eu digo assim Mais uma vez Se uma semana chegaria Eu já tô me preparando Pra sair com o vazio Vamos beber até quando vai fechar Depois vamos acabar Posto em gasolina Meu caramba, o velho Tá todo equipado Vem o leve, relaxado Pode amar o faredão Agora de cor, o rei, leve, onde vai Você vive, vai tocar É o vaqueiro campeão Meu caramba, o velho Tá todo equipado Vem o leve, relaxado Pode amar o faredão Agora de cor, o rei, leve, onde vai Você vive, vai tocar É o vaqueiro campeão É, tem de semana Hoje eu vou cair na zoeira Onde for, o rei Saiu na quinta e só volto Segunda-feira É, tem de semana Hoje eu vou cair na zoeira Onde for, o rei Saiu na quinta e só volto Segunda-feira Tá, se vai Puxa o formosão O pai de Chico na batalha Não mudou Pisa, menino Pisa, menino Bora mais um, bora mais um Chama o meu pequeno, é, menino Vixe, toque, forró Pelo lindo, toque, forró Toque, forró E essa banda chora E o povo quer dançar Menino pode avisar Souza Cobra chegou Vem, nós, toque, forró Menino, toque, forró Tóque, forró E essa banda chora Toque, forró E o povo quer dançar Menino pode avisar Chegou o João Cantão A banda, quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando Vem, tá, manda Subicada Pegada do riqueira Diferente é de primeira Menino, toque, forró E o vestido Não precisa falar Toque, forró Menino, toque, forró Toque, forró E essa banda chora E o povo quer dançar Menino pode avisar Toque, forró Menino, toque, forró Clã de forró, e essa banda é show Clã de forró, e o povo quer dançar Menino pode avisar Sou Zé Clã de João Gratão Bora o turma dos amigos A pega de boia, menino, batendo presença Amanhã lá no pintado, todo mundo convidar Alô galera de Missão Velha Cheira e Carreira, o Flavio De golzinho, Alô Cicinha Dias E amigo Marcial Construção Olha aí que a banda quando é boa Nem precisa dizer nada Mas para a boca quando o meio tá no azul Pegar na tua bandeira Diferente a de primeira E no toque de forró, e deixe-me falar besteira A banda quando é boa Quando abraça a turma da polícia militar Fazendo a segurança do nosso evento Obrigado rapaziada E no toque de forró, menino, toque de forró Toque de forró, e essa banda é show Terão de forró Clã de forró, e o povo quer dançar Menino pode avisar Quem não chegou Toque de forró, menino, toque de forró Vamos, toque de forró Toque de forró, o povo quer dançar Menino pode avisar O vaqueiro chegou Nem ele, nem nego Nego é o rei Nego é o rei Nego é o rei Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Ou tá brincando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Que ia nos vagar Eu já fiquei sabendo Que não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eita, filha, laranjinha E se eu com você Tô vinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eita, filha, laranjinha E se eu com você Tô vinha e você gostou Vamos, toque de forró Deixa assim estar a pro barro César a pro barro Vamos simbora amor Vamos simbora amor Deixa assim estar a pro barro Vamos simbora amor Saúdo, governador da vida, ela é infante, valeu, seu Pinho, Jorge, Alain, Ederson, do Grau, R da Bruna e Daiane, esse é o meu jornal. Vou tá brincando com a Unicante, mas não dá pra entender. Tainá, Tati, Pirandete, Sissão e a turma da Ipioga, Sada Tereza, marcando o preço, é só. Você, mas o Flamengo é seu marido que tá procurando o dia nos pegar, eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, repita de laranjinha e suco você todinha, você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, repita de laranjinha e suco você todinha, você gostou. Vamos embora amor, deixa esse cara por favor. Vamos embora amor, deixa esse cara por favor. Vamos embora amor, Jesus é pobre e João cantou. Amor amor, deixa esse cara por favor. Amor amor, deixa esse cara por favor. Amor amor, deixa esse cara por favor. Amor amor, deixa esse cara por favor.